Atenção Brasil, atenção você que não tem casa própria, presta atenção porque o governo Lula fez a entrega de mais de 1.600 casas agora no final do mês de dezembro. Agora a previsão entre os meses de fevereiro a junho que novas casas serão entregues. Essas primeiras casas no final do ano que foram entregues em cerca de quatro estados. Vou trazer a informação para você, inclusive o presidente em viva voz falou sobre as suas promessas. Disse que vai cumprir todas as promessas. Também tem as notícias sobre a questão do quem tem nome sujo, a situação do CPF. Primeiro, vamos ouvir o que disse aí o presidente Lula. Ele falou da promessa e a gente fica na expectativa. São dois milhões de casas, isso dá em torno de 500 mil casas por ano. No mês de 2023, essa primeira meta não foi atingida. São dois milhões de casas, ficaria 500 mil casas por ano, já que não conseguiu chegar aos 500 mil. Então há expectativa nos próximos três anos, 2024, 2025, 2026, que um ano desses que será entregue 500 mil casas, possa ultrapassar pelo menos um milhão de casas em um mês. Ou seja, o que não completou em 2023, você vai ter que completar agora em 2024, 2025 e 2026. O presidente Lula deixou bem claro que vai cumprir as metas. E as metas são a questão da minha casa, da minha vida. Então fique atento. Lembre-se que os beneficiários do programa Bolsa Família têm direito a metade das casas. Olha, como é que eu posso saber se eu posso ter direito? Procure aí a Secretaria de Assistência Social na sua cidade. Tem várias cidades que já estão dando um pontapé, estão entregando casas. Outras situações é necessário você ir até a Caixa Econômica Federal e falar, olha, faço parte do Bolsa Família e eu quero saber se já foi dado o início desse processo. Então quero que você acompanhe, preste atenção, a promessa que o presidente Lula disse. Ele falou o seguinte, olha só. Eu queria dizer para vocês que nós vamos concluir cada palavra que eu disse durante o processo eleitoral. Porque esse país merece viver em paz. Esse país merece viver com amor. Esse país merece viver sem ódio. Ainda ontem em São Paulo houve uma morte de uma criança com a arma do próprio pai. Sabe, não é possível. Eu estou vendo a quantidade de crianças que foram mortas na Palestina, lá em Gaza, que foram mortas em Israel. Não é possível. Não é possível. Pois é, questão da violência. Então o presidente deixou bem claro que vai querer cumprir todas as suas metas. E as metas que a gente, por exemplo, está pedindo. A continuação, o pagamento do Bolsa Internet. Para quem não sabe, ele prometeu o Bolsa Internet não sair em 2023. A gente questiona agora em 2024. Poderá sair? Poderá. Minha casa, minha vida. Vários sites estão falando sobre isso. Então, deixa eu mostrar logo essa informação, tá? Para você ficar atento aí. Dá uma olhadinha no seu celular, no seu notebook. Presta atenção, hein? Você que paga aluguel, você que de repente fez uma puxada, mas não tem nenhum nome, nenhuma casa no seu nome. Você que fez uma puxada aí na parte de trás da casa, da mãe, da sogra, né? Enfim. Então, é ir atrás. Procurar aí os seus direitos, tá, gente? A metade de todas as casas do Minha Casa Minha Vida tem direito aí o pessoal do Bolsa Família e também que ganha até dois salários mínimos. O governo entregou aí 1.651 moradias do Minha Casa Minha Vida em quatro estados. E o presidente Lula, assim, ó. Todo mundo fica feliz quando tem casa. É verdade. Todo mundo fica feliz mesmo. Então, fica atento, gente. Esse ano agora, 2024, há uma previsão agora entre os meses de março, fevereiro, março, talvez abril, novas casas em mais estados, em outros estados serão entregues. Então, essas casas que foram entregues no final do ano foram nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e São Paulo, tá? E aí, ele deixou bem claro, palavras do presidente. Todo mundo fica feliz quando tem uma casa porque a casa é um sonho, ou seja, a casa é a construção de um ninho e todo mundo deseja ter o seu ninho, ou seja, a sua casa. É a certeza de ter um lugar fixo para a sua família morar, de construir a relação de amizade. E aí, bora aguardar agora. Ele prometeu, vamos ver se ele vai cumprir, tá, gente? Inclusive, tem vários sites lá, né, falando sobre isso aí, sobre essa questão. Então, olha, sobre a situação dos beneficiários do Bolsa Família, vocês têm direito à minha casa, agora tem que procurar. Na sua cidade, procura a Secretaria de Assistência Social, veja se as inscrições já estão abertas. Tem cidades que já estão adiantadas, tá? Depende muito do seguinte, quando já tem condomínios prontos, né, residenciais, casas, e aí é um critério que eles fazem. Quando a procura é grande, entra na lista do sorteio. E quando a procura é pouca, então, quem faz a inscrição, automaticamente já tem direito de receber a casa. Então, tem cidades que já estão antecipadas, já estão fazendo inscrições, tem cidades que já estão fazendo as entregas, no caso, agora no final do ano, e ainda tem cidades que nem fez o Beabá, ou seja, nem preparou a estrutura para o Minha Casa Minha Vida. Mas, o presidente Lula deixou claro, 2 milhões de casas serão entregues durante o seu governo, 1 milhão vai para o pessoal do Bolsa Família, que recebe até 2 salários mínimos, ok? Isso depende muito também da questão da faixa de renda, né? Tem a faixa 2, tem a faixa 3, aí já é outra história. Mas, você que é do Bolsa Família, você que recebe até 2 salários mínimos, a recomendação é, segundo o governo, procura a Secretaria de Assistência Social aí na sua cidade para saber o processo de inscrição, tá? Outra informação, eu tinha feito um vídeo e recebi muita gente, muita gente questionando, querendo ter mais informações sobre o que o governo está preparando sobre essa questão agora no mês de janeiro. Dia 18 vai começar os pagamentos do Bolsa Família. E aí, ó, vem duas listas. Uma lista de desbloqueio junto com o retroativo e uma lista de novas famílias. Só que tem uma família, só que tem uma lista que ninguém quer fazer parte. E aí, eu já fiz um levantamento, já procurei alguns contatos, e mais de 100 mil, 100 mil pessoas do Bolsa Família já vão ter problemas agora em janeiro. Qual o problema, Alex? Bloqueio. Bloqueio devido pendências no CPF. Então, deixar bem claro, a situação do CPF está bloqueando. Essa história de que, ah, o governo vai dar seis meses. Gente, seis meses o governo dá, se você não resolver, eles cancelam. Tá? Então, faça uma busca no Google, coloca assim, consulta, site, coloca assim, site da Receita Federal, consulta. E aí, faça a consulta do seu CPF e dos seus dependentes. Tem filhos menores que não tem CPF? Sem problema. Agora, você tem um marido, um filho já de maior que já tem CPF? Faça isso aí, tá? Se tiver alguma pendência, alguma irregularidade, corrija. No próprio site, consegue resolver mais de 80%. Em torno de cinco minutos, até meia hora, você resolve essa situação. Caso não consiga, procure aí a agência da Receita Federal na sua cidade. Se não tiver, procure os correios de teléfonos que lá resolvem. Então, o Banco do Brasil também resolve. Olha de novo no teu celular, no teu notebook. Presta atenção aí. Olha só. Bolsa Família vai bloquear benefício por CPF irregular a partir desse mês, mês de janeiro. Agora, caso a situação de inconsistência no documento não seja resolvida em até seis meses, aí os benefícios serão cancelados. Tá entendendo aí? Outra coisa, olha aí. Olha ali no teu celular. Tem muita gente perguntando isso aqui. Bolsa Família 2024. Quem tem nome sujo vai perder o benefício? Quem tem o nome sujo vai perder o benefício? Eu já falei sobre essa questão. Vou explicar aqui, você que vem questionando. A outra situação é, beneficiários do Bolsa Família tem até o dia 19 de janeiro para realizar acompanhamento de saúde. Esse caso aqui é de Fortaleza, só que várias cidades, vários municípios que já deram o pontapé para que você possa fazer a atualização. Que tipo de atualização é essa? O Ministério da Saúde anunciou a prorrogação no prazo para acompanhamento das famílias, escritas no programa Bolsa Família do exercício 2023. Agora, o Ministério anunciou que muitos beneficiários, centenas de milhares, terão até o dia 19 de janeiro. Então, os requisitos obrigatórios são atualização da caderneta de vacinação das crianças de 0 a 7 anos, acompanhamento das mulheres em idade fértil e o pré-natal das gestantes. Então, devem comparecer aos postos de saúde e deixar tudo atualizado, tudo certinho, as famílias com crianças menores de 7 anos, tá? E as mulheres entre 14 a 44 anos que estão aí na idade fértil, gestantes e lactantes também. Os beneficiários devem levar o cartão de acompanhamento, caso possua, o NIS, a caderneta de vacinação das crianças e o cartão de gestantes. Ok? Lembro, por se tratar de um compromisso entre as famílias beneficiárias e o poder público, caso o acompanhamento das condicionalidades da saúde não seja cumprido no período estipulado, os atendidos poderão ter o seu benefício bloqueado e posteriormente cancelado. ou seja, a atualização é primordial. Ok? Sobre a questão quem tem nome sujo eu já deixei claro. Presta atenção, gente. Mais uma vez tem gente perguntando com essa dúvida. Presta atenção aí. Presta atenção. Apesar, muita gente vem questionando sobre quem tem um nome sujo pode receber o Bolsa Família? Pode. Pode receber. Agora, quem está com problemas no CPF, pendências de CPF, irregularidades de CPF, titularidade de CPF, cada situação existe um código. Código 58, Código 59, Código 61. O que é isso? O governo manda mensagens com um código para você. É bom você acessar o seu aplicativo do Caixa Tem ou do Bolsa Família para saber se você recebeu alguma mensagem. Dia 11 ou dia 12 agora de janeiro vai começar a atualização dos aplicativos, ou seja, você vai conferir os valores que você tem a receber a partir do dia 18. Então, quatro, cinco dias antes os aplicativos vão iniciar esse processo de atualização. Aí você vai fazer a consulta. Muita gente quando for consultar vai deparar com algum tipo de mensagem de bloqueio ou uma mensagem de alerta para que você faça essa atualização ou a correção dessa tendência no CPF. Uma coisa que eu tentei entender e aí tive vários analistas também com a mesma dúvida é que por que tem gente que está recebendo mensagem alertando para corrigir a pendência do CPF mas vai receber agora em janeiro. Já tem outras que não estão recebendo alerta, já estão recebendo a mensagem de estar bloqueado. Você não vai receber em janeiro desde que você resolva a situação do seu CPF porque diz que alguém ou algum problema de CPF está no seu card único, consta no seu card único. Então, são duas situações. Tem gente que vai receber o Bolsa Família em janeiro mas está sendo avisado. Corrige o CPF e tem gente tem beneficiário que já está bloqueado e apenas está recebendo a mensagem para corrigir a situação para você voltar a receber quem sabe em fevereiro. Então, essa é a questão. Infelizmente, o governo não deixou claro sobre isso. Então, nome sujo não impede você de receber Bolsa Família mais CPF. Tem gente que vai ser impedido agora em janeiro. Tem gente que o governo está dando prazo para poder corrigir isso. Então, fica atento a essa informação. É triste demais a questão de mensagem de Bolsa Família. Bem, de acordo com o próprio Ministério do Bolsa Família, eles dizem que esse tipo de situação é o objetivo, a medida tem o objetivo de garantir que o pagamento chegue realmente às pessoas que realmente precisam. Então, para aqueles que têm pendências no CPF, problemas de titularidade do CPF, problemas de irregularidade do CPF, é importante verificar a situação na Receita Federal. Será possível regularizar o documento junto ao órgão. Em seguida, será preciso atualizar o cadastro no Cade Único. A retirada da pendência ocorrerá de forma automática pelo CIBEC. O CIBEC é o sistema de benefícios ao cidadão. É muita informação que a gente traz, né, gente? Às vezes eu fico pensando aqui, o governo gera muita dúvida. O governo atual, o governo Lula, está gerando muitas dúvidas com essa questão do CPF, e também com essa questão do nome sujo. Mas na hora, por exemplo, aprovar o Vale Gás para que continuasse 100% a abrir novas vagas, o governo não está falando. Para aprovar, por exemplo, o 10º, não disseram, nem colocaram em prática, não, vamos tentar debater, não, foram bem claros, taxativo, não tem direito a 10º. 2024 é outra história, a gente vai lutar sobre essa questão. Por exemplo, sobre a questão do aumento, salário mínimo aumentou, agora é 1.412, BPC 1.412, seguro defesa, seguro desemprego 1.412, aposentados, pensionistas, salariados, 1.412, vão receber quase 7% de aumento. Aí, já está aumentando, petróleo, gás de cozinha, produtos de cesta básica. E o Bolsa Família, cadê o aumento? Não tem. O governo quer dar cerca de 4% de aumento só em 2025. 2025, nós, aqui do canal, somos contra. Vários parlamentares também são contra, só que ainda é minoria, ou seja, é voto vencido. Por isso que a gente vem com a campanha, hashtag, quero aumento do Bolsa Família já. Quando foi em fevereiro a maio, pode acontecer o debate fevereiro, março, abril ou maio, quando acontecer esse debate, eles vão aprovar um aumento de 4%, mas só para 2025. Então, por isso que a gente tem que lutar, para que o aumento saia agora e não no próximo ano. É a mesma coisa com o Vale Gás, o Vale Gás só vai pagar metade agora, em fevereiro, para que continue os 100%, 104 reais, o presidente Lula, ele tem que renovar a medida, ou seja, continue pagando o valor 100%. Se ele não fizer isso, vai pagar apenas a metade, 50%. Quem recebeu 104 reais agora em dezembro, janeiro não tem, em fevereiro só vai receber a metade, cerca de 50, 52 reais. Somos contra, tem que pagar o valor normal, 100%, por isso que dependemos muito que o presidente sancione isso. Fui claro aí, pessoal, nas observações, eu estou falando sobre isso porque são vários temas relevantes que tem muita gente com essas dúvidas. Sobre a questão do Vale, aliás, sobre a questão do novo auxílio, eu já falei que o auxílio, o auxílio do Bolsa Família, aliás, um novo auxílio, que é o auxílio, que é o Bolsa Estudante, auxílio dos estudantes, vai poder acumular. Para quem recebe, por exemplo, seguro defeso, começou agora em janeiro, se você recebe Bolsa Família e é pescador, tem direito a seguro defeso, agora vai poder acumular. O Bolsa Família junto com o seguro defeso. A mesma coisa é com esse novo benefício. O Congresso aprovou, o presidente Lula deve sancionar, deve sair a qualquer momento no Diário Oficial da União. Quando sair isso no Diário Oficial da União, aí sim, a gente vai saber as regras definidas, a regra é 80%, 85% de frequência escolar, o aluno tem que ser aprovado, não pode ser reprovado, enfim. E aí, vai ficar desse jeito, o novo auxílio vai ficar desse jeito aqui. Olha só, 10 parcelas, ou seja, são 10 meses, o governo vai passar dois meses sem pagar durante 2024. Então, serão 10 parcelas, que pode começar agora em fevereiro ou em março. 10 parcelas de 200, o Bolsa Estudante, estudante do ensino médio, ele custa o primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano de ensino médio. Então, ele vai receber 10 meses de 200, que vai dar 2 mil. E aí, quando ele é aprovado, recebe mais mil reais, cai na poupança. 2 mil com 3 mil, dá um total de 3 mil, isso no seu primeiro ano médio. Passou do primeiro ano do ensino médio, já vai para o segundo ano, repete o segundo ano, de novo, 10 parcelas de 200, que vai dar aí 3 mil reais na poupança, segundo ano. Passou, já fez a matrícula, vai para o terceiro ano médio. Terceiro ano, também, 2 mil, mais mil sendo aprovado, dá 3 mil. Então, ele vai fazer o Enem, ganha mais a taxa, que hoje está em torno de 300 reais. Então, vai ser 3 meses de 3 mil, que dá 9 mil, mais a taxa de 200 reais, 9 mil e 200 reais. Tudo isso com juros e correção monetária, porque será na poupança desse estudante. Alex, eu tenho dois filhos, um está no segundo ou o outro está no primeiro. A regra diz que eles terão direito também, ou seja, tem dois filhos, ensino médio também terá direito. Pelo menos, essa é a previsão. Agora, a gente precisa acompanhar e esperar sair tudo isso assim que o presidente Lula é sancionado no Diário Oficial da União. Tranquilo? É de sancionar, o Congresso já aprovou e aí já está valendo. Pessoal, fui claro nas informações? Tranquilo? Muito bem. Pagamento antecipado, vai acontecer? Há uma esperança que sim. O ministro Hélio Dias deve anunciar isso a qualquer momento. Então, quem recebeu em Santa Catarina, Paraná, devido às chuvas, os ciclones, quem recebeu em dezembro, de novo, essas cidades que decretaram calamidade pública devem receber. Então, quem tem NIS 2, 3, 4, até NIS 0, deve receber junto com o pessoal do NIS 1. No Norte, tivemos aí antecipação no Amazonas, no Acre, também, lá é a seca, deve acontecer novamente. Então, a qualquer momento sai a antecipação. Quem tem o NIS 3 e o NIS 8, esses dois NIS, nesse mês de janeiro, os pagamentos vão cair na segunda. Como já é de praxe, pega no sábado antecipado a isso aí. Ou seja, os pagamentos, portanto, antecipados. Certo? Ah, os pagamentos, né, Alex? Está certo. Então, os pagamentos, lembro, o aplicativo, dia 11 ou dia 12, é a previsão 11 ou 12, vai começar a mostrar os valores, 11 ou dia 12 de janeiro. E aí, NIS 1, dia 18, uma quinta-feira, NIS 2, dia 19, uma sexta-feira. Aí, NIS 3, uma segunda, dia 22. Antecipação do NIS 3 pega no sábado, dia 20. Aí segue NIS 4, 23 de janeiro, NIS 5, 24, NIS 6, 25, NIS 7, 26, NIS 8, 29. Quem tem o NIS 8 cai na segunda, dia 29. Nesse caso, pega no sábado, dia 27. Continua NIS 9, dia 30, e encerra com NIS 0, dia 31 de janeiro. A novidade agora em fevereiro é para o pagamento do PIS, PASEP. Muita gente que trabalhou em 2022, seu marido trabalhou em 2022, tem 5 anos de carteira assinada, seu filho tem 5 anos de carteira assinada, você tem 5 anos de carteira assinada, trabalhou em 2022, pagamento do PIS, PASEP começa agora dia 15. Quem nasceu em janeiro, começa a receber dia 15 de fevereiro. Nasceu em fevereiro, recebe 15 de março. Quem nasceu em março, e quem nasceu em abril, recebe 15 de abril. Quem nasceu em maio e junho, 15 de maio. Quem nasceu em julho e agosto, 17 de junho. Quem nasceu em setembro e outubro, 15 de julho. E quem nasceu em novembro e dezembro, começa a receber a partir do dia 15 de agosto. Portanto, pagamento do PIS, PASEP 2024, começando dia 15 de fevereiro. Ok? Ah, tem uma notícia também que fala de Pernambuco, né? A qualquer momento, a governadora Raquel Lira vai anunciar o pagamento dos 300 reais. Já deu certo, gente. Pagamento dos 300 reais. Quem mora em Pernambuco, é mãe, tem filho de até 6 anos, tem direito a mais 300. A expectativa é, será que vai dar tempo de pagar agora, dia 18 de janeiro, ou vai ficar para fevereiro? Aí depende da governadora. E os 150 reais do abono natalino, também depende da governadora. É lei. A governadora é obrigada a pagar. A questão é, quando vai ser divulgado o calendário? Fevereiro, março, abril, ou vai ficar para junho ou julho, como aconteceu no ano passado, houve esse atraso, né? Então, a expectativa está nas mãos aí da governadora Raquel Lira. Vai depender dela. Ok? Tranquilo? Muito bem. Pessoal, palavra para hoje, hein? Palavra para hoje, palavra linda para mim, palavra linda para você, que está no livro de Salmo, capítulo 91, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas, te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Isso é provisão. Isso é um projeto de Deus, projeto lindo que Deus tem para fazer, para executar na sua vida. Por isso que muitos partiram, mas você está aí, me acompanhando nesse momento. Deus tem um projeto lindo ainda para realizar na sua vida. Diga assim, Senhor, eis-me aqui, Pai. Me usa do teu jeito, da tua forma especial. Eu sempre faço questão. Se prepare para ter um encontro com o teu Deus. Ninguém sabe quando Ele vai voltar. Ninguém sabe quando Jesus Cristo vai voltar. Pode ser a qualquer momento, mas sabemos que está muito próximo à sua volta. Independente disso, comece a se preparar para ter um encontro com o nosso Deus, o nosso Pai, que fez os céus e a terra. Comece a se afastar dos pecados. Independente da situação que você esteja enfrentando, dificuldade financeira, desemprego, problemas com a família, de doença, de enfermidade. O nosso Senhor, Ele é o médico dos médicos. Você acha que tem algo impossível para Deus? Se nós, que somos pecadores, fazemos de tudo pelos nossos filhos, imagina Deus, que é perfeito, maravilhoso, majestoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus te ama muito e não quer perder você. Por estar falando com você, está te dando mais uma oportunidade. Venha para o meu caminho. As portas estão abertas. Deus está de braços abertos para receber você. Vem. Não deixe a porta se fechar. A porta vai se fechar quando, Alex? Quando Jesus Cristo voltar. Quando Ele voltar, acabou o tempo, acabou o prazo. Igualzinho o que aconteceu com Noé, quando estava preparando a arca. Passou 100 anos preparando a arca e muita gente zumbava, brincava, levava, ah, isso é um louco, isso é um maluco, até que houve o dilúvio. Muitos correram, abre a arca, Noé, abre aqui. Só que Deus já sabia. E por isso que fechou de fora para dentro a arca. E aí, a porta fechou, o tempo acabou. A gente sabe o final da história. Só foi salvo o povo, os familiares de Noé, que entraram na arca junto com os animais. A mesma coisa é agora. As portas dessa arca, que se chama salvação, estão abertas. Cabe a você. Venha para o caminho do Senhor. Se afaste do pecado. Procure se santificar cada vez mais, independente da situação que você esteja enfrentando. Você que ora, você que pede livramento, agradece pelos livramentos, pede a Deus sonhos realizados, os problemas que você vem enfrentando nessa vida, quem disse que seria fácil? Uma vez Jesus Cristo disse, nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. A mesma coisa é para a gente. Você também vai vencer. Não é fácil. Viver não é fácil. Mas a gente sabe que no final vai valer a pena a gente ter aberto mãos desse prazer da carne. O mundo oferece muitos prazeres, mas a gente tem que estar muito atento a isso, porque esses prazeres podem fazer com que a gente perca a nossa salvação. Por isso, é necessário abrir mão dos prazeres carnais e começar a estar na presença do Senhor. Amém? Continue orando. Peça a Deus livramento. Agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que você não tem, mas um dia terá. Seja grato a Deus. Por isso que eu sempre faço questão de dizer que eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Você pode dizer isso? Pegue esse vídeo, compartilha com pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos. Você está vendo que eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. Estou falando que Jesus é a nossa salvação. Amém? Compartilha. Tá? Você tem Facebook? Compartilha na linha do tempo do Facebook. Está participando de um grupo do WhatsApp? Pegue esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp. Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Está essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? O nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Tá? Eu te amo muito. Ele não quer perder você. Fica com essa palavra. Tá? Eu estou no Instagram, blog Alexivo. Segue a gente no Instagram, blog Alexivo. E estou na rádio. O link fica aqui destacado em azul. radiobrasilfm.radio12345.com. Tá, gente? Duas listas. Lista de desbloqueio, retroativo, fila de espera agora em janeiro. Você que não tem casa, procura a Secretaria de Assistência Social na sua cidade, hein? Vê se já iniciou o processo de inscrição. Tem cidades que já estão antecipando. Tem municípios aí que ainda não. Vai começar. As casas já estão sendo entregues. Mais casas serão entregues. Muitas casas. Dos 2 milhões de casas que o governo vai entregar nos seus 4 anos de governo, 1 milhão vai ser para o pessoal do Bolsa Família e quem ganha até 2 salários mínimos. Então, fica atento a isso aí. Tá bom? E a CPF, hein, gente? A questão do CPF. Atualize. Não deixe esse problema fazer com que você seja bloqueado. Eu já fiquei sabendo que muita gente que está recebendo mensagem já vai ser bloqueado ou já está bloqueada agora em janeiro. E aí tem que correr contra o tempo. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. A gente se encontra. Uma semana abençoada. Até a próxima. E aí 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 E aí